Música Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois Pois a qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção De uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar Vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim Escolta E você se puder Não me esqueça Não me esqueça Não 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 Gostaram dessa aventura? Então vamos O mundo é muito grande E ainda temos tantas outras descobertas Mas escutem só Primeiro quero contar uma longa história É a história da Politur Que começou como um sonho Que foi se realizando devagarinho com fé e confiança no trabalho Adquirindo experiência dia a dia Mas foi o amor que tornou tudo isso possível Esta história já tem 20 anos Isso faz a diferença Fiquem certos Somente os sonhos A fé e o amor podem transformar o mundo Le BRX O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí